Abertura António Costa marcou presença na inauguração da exposição de Joana Vasconcelos no Palácio da Ajuda. A artista, acompanhada pela diretora do Palácio da Ajuda, Isabel Siveira Godinho, guiou um conjunto de convidados. Abertura António Costa teve a oportunidade de felicitar a artista que tem desenvolvido com a Câmara de Lisboa parcerias que resultaram o Jardim Bordal Pinheiro junto ao Museu da Cidade, onde a criadora se inspirou nas figuras de loiça concebida em meados do século XX, por Rafael Bordal Pinheiro, ou peça-instalação Kit Garden, patente no Largo do Intendente. A mostra estará patente até 25 de agosto. Abertura Abertura Abertura